Música Então, o shape que eu uso é tamanho 7.6 Bem fininho aí Da Marcos que me patrocina Alvorada de Skateboard Boca E esse é o Pro Model do Caleb Rodrigues E o tema que é Recife e Sua Fé A lixa que eu uso aí é nacional Grão mais fino Dá bala forte aí Da hora que eu tô dando essa sessão Música Música Bom, o truque que eu uso aí É o Venturi Parafuso central vazado E tô usando o amortecedor da Bones Que a dureza dele é média E a resposta é bem rápida Eu gosto bastante desse amortecedor Música 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 Da hora Da hora Então a roda que eu uso aí que eu gosto também É a Bones Esse é o Pro Moda no caso Do Shed Bart O modelo é STF V3 Peguei junto com o truque aqui ó Vai fazer duas semanas de uso Tá novinha ainda Uma roda bem seca Bem na hora Pra tá andando Eu gosto bastante Que ele não fica quadrado Que a resposta é bem A gente tá de manobra bem rápido Pra dar uma slide também bem seca Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.